Olá assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato pra vocês. Minha mãe foi atacada pelo povo das sombras. O moço que nos conta esse relato diz que desde pequeno ele é acostumado a ver a mãe dele acordar de madrugada apavorada com pesadelos. Por diversas vezes ele mesmo acordou a mãe porque ela estava lá por causa dos pesadelos. Mas essa vez foi um pouco pior. Ele disse que nunca viu a mãe dele com tanto medo quanto dessa vez. Parecia que tinha sido a primeira vez que ela tinha presenciado algo muito ruim. Diz que aconteceu na madrugada de um domingo, há uns seis meses atrás. Ele foi deitar mais cedo porque ele ia treinar voleibol no domingo de manhã, como de costume. Aí ele se despediu da mãe dele, que ficou na sala assistindo televisão. Até que mais tarde ele viu que a mãe dele entrou no quarto e deitou no beliche de baixo. Ele desejou boa noite a ela e ela não respondeu. Mas ele ignorou aquilo, virou de lado e voltou a dormir. Então a mãe dele contou que naquela noite alguém chegou no ouvido dela e disse Ivanilde, não. E em seguida o chapelão subiu nas costas dela e começou a sufocá-la. Ela o chama de chapelão porque diz que esse ser, ele é um homem bem alto, de cabelos brancos e com um chapéu enorme na cabeça. Claro que é um chapéu na cabeça. Então aquilo começou a sufocá-la e dizia, estava com saudades. Então a mãe dele começou a tentar chamar ele ali, mas a voz não saía. Só saía enrolado e mesmo ele estando a poucos metros dela, nem metros, ele nunca ia acordar. Ela não conseguia chamá-lo efetivamente. Daí ela mordeu o braço da coisa e ela disse que ela sentia que estava acordada mesmo. E o bicho continuava ali sufocando ela e ela se debatendo. Aí ela começou a rezar o Pai Nosso e a Ave Maria. E ela disse que viu o bicho saindo de cima dela e correndo para cima do beliche. E a mãe dele estava com medo de levantar para acender a luz e o bicho pular nas costas dela de novo, porque ele estava em cima da beliche. Daí ela começou a chamá-lo para ver se ele acordava, o filho, né? E chamava, mas ele não acordava, nem se mexia. E ele disse que tem o costume de dormir com o pé descoberto, encostado no ferro gelado da cama. E num certo momento, nesse momento, coincidentemente ou não, ele sentiu um frio, um vento, um gelo no pé dele, muito desconfortável, que ele se mexeu e deu uma acordada ali. E aí a mãe dele chamou, Aleph, Aleph, acende a luz por favor. E aí ele acendeu a luz assustada e viu a mãe dele chorando, ofegante, com um olhar de medo, super assustada, toda suada. E aí com a luz acesa já, ela deu um pulo da cama dela para a cama dele e ficou lá estática, olhando para cima do beliche, como se tivesse alguma coisa lá. Ele disse que isso era por volta das três horas da manhã, mais ou menos. E nenhum dos dois conseguiu dormir mais o resto da noite. É óbvio, né? Ou com a luz trincando de acesa, né? Ele disse que nunca viu a mãe dele com tanto medo na vida. Era visível o medo nos olhos dela. E disse que por vários dias, ela não quis mais dormir naquele quarto, por vários dias ela dormiu na sala, no sofá, na sala. E hoje em dia eles dormem lá no quarto, mas sempre com a luz do banheiro acesa. É, eu também já vi o pulo das sombras. Ninguém me atacou, graças a Deus. Eu já tive a paralisia do sono com eles e tal. Mas acho que por conta disso, ou até antes disso, sei lá, eu não gosto de dormir no escuro. Não gosto. Só que o Matheus só gosta de dormir no escuro, então nós temos um impasse. Ficamos, às vezes a hora que ele dorme eu acendo uma luz. Mas é bem desconfortável, eu não gosto do escuro, não. Mas outro dia eu conto a minha experiência com o povo das sombras. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do relato. Eu gostei, achei muito interessante. Coitada, né? É, o relato é bem interessante. É bom pro conhecimento de todos, né? O povo das sombras tá aí. Quem será? Quem serão? O que querem? Por que vieram? De onde vieram? Para onde vão? Por que vieram? Enfim, espero que tenham gostado. Se curtiram o relato, dê um joinha. Se inscreva no canal. Segue no Instagram. E agora nós temos o Patreon. Você pode ajudar a gente. Você pode ser o nosso patrão. A partir de 2 dólares por mês, você pode ajudar a gente a continuar com o canal. Uma ajudinha. Se gosta do nosso trabalho, seja o nosso patrão. Um beijo pra vocês e até o próximo relato.